Sandra decide se afastar de vez de João Pedro. O casamento acabou, João Pedro. Como é que é isso agora? Não adianta a gente ficar plantando a mão em cima do ódio. Não vai vingar. Mas, pelo visto, nada é capaz de fazer Egídio poupar a vida do gênero. Isso aqui não... não tem... corpo fechado... nem inocêncio... e se salve. Hoje, renascer.